Irmão Manel, você perdeu, você perdeu hoje, depois do auxílio emergencial, saiu aqui bolacha à vontade aí, cadê a irmã aqui ó, olha, bolacha com café, viu? Depois do auxílio emergencial, disse que o seu presidente tá abençoando aí a pobreza aí o povo, viu meu filho? Reclame não, viu cabra? Olha aí, viu? Todo mundo feliz aí comendo bolacha com café.